Lincoln Pradal tá chegando agora aqui na tribuna. Ele vai falar pra gente sobre uma invasão na prefeitura de Massaranduba. Presta atenção. Ô Lincoln, disse que o homem entrou ali na prefeitura com facão, foi pra cima dos servidores. Conta pra gente essa história. Pois é, Furlan. Imagina o susto, hein? Você tá ali trabalhando na prefeitura, ou então algum cidadão procurando algum serviço, de repente um homem invade o local armado, como você disse, com facões. Mas ele chegou a pular ali nos guichês de atendimento, ameaçou os servidores, fez o maior furdúncio ali. Segundo informações repassadas por pessoas que estavam ali no local, esse homem seria um morador de rua. E ele teria ficado revoltado porque a prefeitura, a administração, recolheu alguns cães que eram dele, enfim, que ele tinha ali como animais de estimação, por denúncias de maus tratos. Inclusive a gente tem a matéria no portal LD+. E ali a gente tem a imagem de um destes cães debaixo de um sol escaldante. Ali a gente tem visto esse calor muito grande que tem feito nos últimos dias. E aí então a prefeitura acabou recolhendo estes animais. O homem ficou revoltado e foi lá tirar as satisfações, inclusive com o próprio prefeito, tá? As imagens são impressionantes, realmente. Ele ameaçou todo mundo, mas acabou sendo contido. E a polícia militar prendeu este homem e levou até a delegacia. A identidade dele não foi revelada. A gente ainda está apurando mais informações e qualquer novidade a gente vai trazer. Mas foi um tremendo susto para quem estava ali. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas a segunda-feira começou movimentada lá em Massaranduba. Furlan. O Lincoln, obrigado pela informação. Agora é desesperador pensar nesse tipo de situação. Você imagina o nível de fragilidade emocional de quem está ali trabalhando e passou por isso. A hora que o pessoal vai para casa e fala, meu Deus do céu. E a facilidade como o sujeito entrou ali, né? Isso certamente vai fazer com que a prefeitura reveja a questão da segurança. Você está revendo a imagem aí, ó. O sujeito entra ali, armado, comete uma série de atrocidades, ataca os servidores usando um facão ali, faz ameaça às pessoas. Terminou preso, mas isso daí não anula a indecência desse comportamento e nem tão pouco a gravidade da situação, porque é um assunto que está repercutindo em todo o país. Se você olhar hoje os principais portais de notícias espalhados pelo Brasil estão repercutindo nessa situação. E é a fragilidade, né? Muitas e muitas prefeituras não têm a questão de segurança, não têm uma porta giratória com detector de metais, não têm um segurança que fica ali, um vigilante armado. Então, são uma série de questões, né? Diferentemente aqui, Joinville, por exemplo, a gente tem uma guarita para entrar, tem uma cancela, tem que apresentar documento. Então, quer dizer, para você ter acesso, é mais rígido, principalmente na questão de segurança. Mas outros departamentos, outras repartições públicas, não. Em vários locais, em várias cidades do Brasil, esse é um problema muito recorrente. As pessoas entram, quebram tudo, postos de saúde, pronto atendimento. Então, assim, vai muito na cabeça do ser humano, que está muito do avesso em algumas situações. Esse aí, provavelmente, devia estar com a cachaça, né? Encheu a cara, é uma pessoa em situação de rua, não soube detalhar ao certo qual era a reivindicação que ele queria ali, mas falou coisa com coisa, um monte de asneira ali, e cometeu essa loucura aí. 1h37, ó! 1h37, ó! 1h40, ó! Vamos lá.